A Companhia Petronas Malásia e a reputação tia com a exploração de minas no gás nos acarar com a experiência do Timor-Leste. Ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação, Bendito dos Santos Freitas, acompanha-vos o embaixador Timor-Leste designado na Malásia. A delegação, a visita para a Petronas, empresa pública, o derrona a apresentação com a evolução do projeto de exploração de minas no gás e a tassilar no Raimaran. Petronas, a existência e a produção de ativos no apoio para o desenvolvimento de minas no gás inclui relação ao mercado com o desenvolvimento da indústria petrolífera. A Malásia e a Rússia Petronas nos demonstram prontidão a que convida o Timor-Leste a ter a experiência com a conhecimento da indústria petrolífera. E a Petronas, a Nian, explica a Tepteves, Conabá, a evolução, o projeto de serviço e exploração de Conabá, gás, oil and gás, a Petronas na existência durante 50 anos, a Rússia Petronas desde 1974, o método agora, a produção de Tepteves, a apoio para o desenvolvimento do offshore, onshore, e depois a relação ao mercado do mundo União e o desenvolvimento da indústria petrolífera, a qualidade da Tepteves e a Malásia, a apoio para a política do governo Malásia União e a Malásia, a Rússia Petronas nos demonstram prontidão a que convida. Governante Nehaktui, vice-presidente Petronas, Exploração Hakkara convida o ministro do Petróleo no Recursos Minerais a torrar a visita para Petronas, no Neh, Belhamed, em cooperação com Petronas e a área Petrolíu. Rússia, Malásia, José Arouzou, R.T.L. Rússia Petronas